Um professor é suspeito de assediar sexualmente uma aluna de 12 anos. O caso teria acontecido em uma escola estadual em Bocaiúva, no norte do estado. Assim que perceberam que a adolescente estava diferente, os pais questionaram a garota, que contou o que estaria acontecendo. Segundo relatos da vítima, o professor tinha conversas com ela de cunho sexual. Ah, mas não é possível, a menina tem 12 anos apenas. Um conselheiro tutelar teria tentado abafar o caso, hein? Olha isso, vamos ver a reportagem do Júnior Oliveira lá em Bocaiúva, balança aí. A denúncia foi feita por uma adolescente de 12 anos. Ela estaria sendo assediada sexualmente por um professor dentro da escola. O suspeito seria um professor de história, que trabalha há 11 anos na escola estadual Dr. Odilon Loures, em Bocaiúva, no norte de Minas. Primeiro, os pais desconfiaram que a filha estava diferente. A menina andava triste e ficava sempre isolada, e não queria frequentar mais as aulas. Foi então que eles resolveram conversar com a adolescente, que desabafou e contou tudo o que estaria acontecendo dentro da escola. Aqui o professor disse que irá se casar com a aluna, que vai ter filhos com a aluna, e que ela é linda, e que inclusive os filhos deles chamariam determinados nomes. Em que período estaria acontecendo esse tipo de aluna? Desde o ano passado, segundo relatos da vítima e de outras colegas de classe, mas que a adolescente realmente só publicizou isso para a família, recentemente, agora mesmo, no mês ainda de junho, e a direção também só foi procurada na semana passada. Logo que souberam do caso, os pais procuraram o conselho tutelar e a polícia. Segundo eles, o conselheiro pediu que mantivessem a história em sigilo, e que não tomassem mais nenhuma providência. Nós conversamos com o presidente do conselho tutelar, que não quis dar entrevista. Há já um ofício aqui de um conselheiro dizendo que um outro conselheiro interferiu no atendimento, não permitiu que se fosse feito o registro, e disse à família que não era caso de intervenção do conselho, inclusive teria desaconselhado a família a procurar a polícia civil. Nós estamos apurando se há veracidade nessas informações. Além dos pais e adolescente, a polícia já ouviu algumas testemunhas, que confirmaram que o professor sempre conversava com a garota. Segundo o relato, inclusive, das colegas dela de classe, que esses elogios são somente para a vítima e são uma constante durante as aulas. Não aconteceu uma única vez. Já ouvimos aí as coordenadoras, a diretora da escola, e eles também já tinham feito uma análise preliminar para ver se havia ou não a veracidade dos fatos. Concluíram que há veracidade nesses fatos, inclusive já até advertiram formalmente este professor. Nós fomos até a casa da garota, mas ninguém foi encontrado para falar sobre o caso. Assim que soube do caso, a Superintendência Regional de Ensino de Montes Claros, que é responsável pela coordenação da unidade aqui de Bocaiúva, começou uma apuração dos fatos. Depois, será feito um relatório e será enviado para a Secretaria Estadual de Ensino. A Superintendência também informou que a menina, a pedido dos pais, já foi transferida para outra escola. São falas totalmente inapropriadas para um professor em qualquer circunstância, ainda mais dentro da sala de aula, e configuram realmente o assédio. Uma criança de 12 anos não pode receber esse tipo de abordagem dentro da sala de aula pelo professor. Só gostaria de destacar que o inquérito ainda não está concluído, por isso que nós estamos dizendo que há suspeita, não posso confirmar ainda 100% que tenha acontecido, mas tudo indica que, de fato, aconteceu uma coisa grave.